Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Simba, Simba Jair Simba Simba Interval Pass bien dosé Mais voilà la frappe, Paris Saint-Germain qui marque . 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 Nós somos campeões! Nós somos campeões! Nós somos campeões!